Olá meninas e meninos, molecas e moleques, tudo bem? Vocês já sabem, se eu apareço aqui no banheiro com essa cara lavada é porque hoje tem resenha! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse produto lindo que eu tô amando, que é o Desmaia Cabelo Esse aqui é o condicionador, mas é o Desmaia Cabelo da Alize Hair, tá? Tá? Primeiro eu vou falar pra vocês o seguinte, já falei pra vocês no vídeo anterior Anterior? Não gente, nem sei É o vídeo aí que eu tava falando sobre os bafões da Beauty Fair Já falei pra vocês que nós fomos super bem atendidas lá no stand da Alize Hair Tava turutuado, tinha artista lá, tinha a... aquela, aquela outra Livi Andrade e Ellen Gansaroli, no dia que nós fomos lá, elas estavam lá Gente, pensa, nossa mulher é magra, nossa senhora vinha para as dois palito Então, gente, aí essas coisas à parte nós fomos lá, fomos super bem atendidas Vem uma sacola cheinha, recheada de produtos legais Embora, se tivesse recheado de produtos legais, não veio o shampoo, tá? Tanto dessa linha aqui, ó, do Desmaia Cabelo, quanto da Banho de Verniz Que eu ainda vou mostrar pra vocês Vou falar mais por verdade pra vocês, não é jabá Eu tô usando já esse produto, essa vez que eu vou usar com vocês já é a quinta vez que eu vou usar Pra eu poder dar resultado concreto pra vocês do que realmente eu acho, tá? É... vou mostrar pra vocês, ó Desmaia Cabelo Condicionador e o Desmaia Cabelo Máscara Primeira coisa que eu já vou falar logo pra vocês O rótulo Eu levo tudo pra dentro do box quando eu vou... porque é uma... Hidratação rápida, dois minutos, tá? Condicionador, dois minutos E a máscara, cinco minutos Eu levo tudo pra dentro do box quando eu vou tomar banho E esse aqui, quando molhou, saiu Sabe? Sai, descasca aqui, ó Então isso não é legal, porque se é num salão Viu a Lizzy Hair? Se é num salão e eu pego com a mão molhada e solto tudo na minha mão A minha cliente nunca mais vai ver essa embalagem linda aqui, ó Que é pra fazer a sua propaganda lá dentro do salão É... eu tô falando isso porque é a minha opinião, tá? Então esse aqui, ó, não desgrudou porque eu não peguei com ele com a mão molhada Quando eu vi que esse aqui descolou Que eu queria muito mostrar isso pra vocês, tá? E... e é isso Eu lavei o meu cabelo, então como eu falei pra vocês Tá uma coisa triste, gente Como eu falei pra vocês, eu não... não veio o shampoo, tá? Dessa linha pra mim Eu lavei com o shampoo Equave da Revlon Vou mostrar pra vocês, pera Esse aqui, ó, tá? Lavei com o Equave da Revlon Ele é um shampoo que depois eu até vou fazer a resenha dele pra vocês, tá? É um shampoo que condiciona o cabelo Então, ter posto isso Eu fiquei com esse cabelo aqui, ó Ó Gente, vou aproveitar pra fazer todas as resenhas pra vocês Porque eu vou cortar meu cabelo, tá? Vou fazer tudo quanto é resenha de cabelo Porque eu vou cortar bem... cortei, velho Então, meninas, é isso aqui, ó Tá? Cabelo Tá bem enxuto Porque eu lavei e fui lá embaixo E voltei aqui Então, como é que eu faço pra fazer hidratação no meu cabelo Assim, quando o cabelo tá enxutinho Quando não é embaixo de chover Eu tô olhando ali, ó, gente Porque eu não tenho espelho aqui atrás, tá? Então, eu tô olhando na câmera mesmo Então, ó, eu divido ele em dois, assim, ó Tá? Vou pôr uma toalhinha Vou pôr uma toalha aqui Pôr aqui Só pra não melecar tudo o perco Pronto Vou mostrar pra vocês a consistência, tá? Da máscara Ela tem um cheiro frutado É um cheiro de flor Mas é frutado É muito cheiroso E o esquemites aqui de abrir, ó É de rodar Ó Deixa eu ver Assim, ó Você roda Ele abre, tá vendo? Aí você É dura, ó Aí você, ó Vou pôr uma aqui pra vocês verem Ó Tá vendo como ela é dura? Aí Ó Ela é super firme Super consistente Então, o que que eu faço? Separo nas duas mãos, assim, ó E, ó Primeiras pontas Por quê? Porque a ponta é a parte mais apreciada Tu ajuda aí, viu? Ainda mais no meu caso Que cabelo loiro Vantagem dessa máscara Essa máscara não amarela cabelo loiro, tá? Tem muita máscara Que amarela cabelo loiro Tem várias máscaras que amarelam E essa tem uma vantagem de que não amarela Eu não costumo usar cabelo platinado Eu uso um cabelo mais douradão Mas ela tem essa super vantagem, tá? Ó, é uma máscara que ela é Ó Ela é leve, tá vendo? Ó, não tem aquele cabelo emplastrado Vou aplicar mais Vou pegar aquela Escovinha de desembarassar Essa minha é do Marco Boni E vou Desmontar a montoeira de nó Porque ela desmaia mesmo, ó Ó É que eu vou estar escorregando Ó Meu cabelo não desmonta nó assim não, ó Tá vendo? Ó Desmontou Desmaiou mesmo, ó E isso no chuveiro, gente É uma coisa do outro mundo Quando você vai tirar esse produto Ó Tá vendo? Ó Vai pro outro lado Quando você vai tirar o meu chuveiro O cabelo fica assim Sabe? Parece que você tá careca Tão deslizante que fica Tão deslizante que fica Aqui deu nozinha Mas você vai ajudando com o dedo Pra não correr o risco de quebrar muito Essa não quebra o cabelo, ó Esses fios, então Aqui é os que caem normalmente Quando eu lavo mesmo Meu cabelo é loiro Mas é difícil de quebrar Ó Tá? E aqui, ó Eu não costumo enluvar muito, não Eu enluvo mais no chuveiro Ó Porque tá o cabelo seco Tá bem sequinho Só tem de úmido Mas só tem o produto que eu apliquei Tá? Então, ó Se você quiser Resolva a escórdia com uma touca Se não quiser Só deixa ele aqui, ó São cinco minutos Tá, meninas? Cinco minutos E eu volto Então, meninas, ó Tô há cinco minutos Com a máscara esquisitice No cabelo Uma máscara desta linha No cabelo, ó Desmaia cabelo Aqui fala assim, olha Manutenção A máscara ultra hidratante Antivolume e frizz Desmaia cabelo De ação instantânea E super eficaz Age suavizando os fios Deixando super sedosos Macias Com brilho Fórmula concentrada Que recupera os fios Adredidos pela química E faz uma hidratação Profunda nos fios Garantindo assim A redução de volume E alinhamento capilar Verdade Tudo isso Que tá falando aqui O que ela promete fazer Ela realmente faz O cabelo fica muito acetinado Quando você usa E assim Ele fica com menos volume Eu gosto de bastante volume Mas ele fica com menos volume Agora que eu tô usando Um cabelo um pouco mais liso, tá? Porque tá muito comprido O que que tem nesse produto? Que eu gostei muito Queria falar pra vocês Olha só Entre alguns componentes Da fórmula Que é muito pequeno Gente, olha aí Entre alguns componentes Da fórmula Eu fiquei bem feliz Por ter Aqui Queratina Panthenol Colágeno hidrolisado Arginina Ácido aspártico Glicina Alanina Serina Valina Osprolina Teorina Isoleucina Estidina Gente, tem muito aminoácido, tá? E aqui diz que a fórmula É com queratina brasileira Depantenol Colágeno E sinergia de aminoácido Gente, sinergia de aminoácido Quer dizer que é muito aminoácido E tem mesmo muito aminoácido aqui Eu achei legal Pro meu cabelo loiro Isso aqui é legal Pro cabelo loiro Primeiro, como eu falei pra vocês Ela não amarela o cabelo Pô aqui o restinho Ela não amarela o cabelo Então é uma grande vantagem E a segunda grande vantagem Seria essa sinergia de aminoácido Um blend de aminoácido bem forte O que aconteceu Meu cabelo na primeira vez que eu usei Ele tava com o cabelo meio quebradíssimo Meio duro E ele deu elasticidade pro meu cabelo Repôs um pouquinho mais a massa dele E eu gostei bastante, tá? Agora já fazem 5 minutos Que eu passei o produtito Vou tirar aqui Eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês Porque eu tiro de cabeça pra baixo Aqui na banheira Tá? Vou esperar pra mostrar Aí o que eu vou fazer? Vou passar o condicionador Condicionador que são 2 minutinhos Máscara 5 minutos E condicionador 2 minutos, tá? Deixa eu ver se eu consigo gravar Não sei se eu vou conseguir E aí eu vou tirar o produto Vou mostrar pra vocês O resultado depois de escovado Tá bom? Vou escovar E volto pra mostrar pra vocês O resultado Certo? Gente, uma coisa super legal que eu achei aqui Eles não testam em animais, tá? Eu levanto muito essa bandeira Eu levanto muito essa bandeira Do não teste em animais Ainda uso sim alguns produtos Que testem em animais Infelizmente Mas Levanto bandeira do não teste em animais E de produtos veganos Tô achando muito legal Que agora tem bastante marco Tem produto vegano, tá? E aí, gente, saura Olha, descovei que nem o meu nariz, né? Aí dá pra vocês verem Na frente e atrás Ali, ó Aqui, ó O que foi, Bartô? O Bartô tá falando ali, gente Ó Resultado Fica um cabelo bem leve Tá vendo? Eu gosto que meu cabelo tem isso aqui, ó Tá vendo? Esse balanço, ó E eu gosto dele assim Ele fica um cabelo desmaia Mas ele não fica aquele cabelo Um luxo, sabe? Colado no couro Tá lindo o cabelo, ó Olha que coisa linda Ó Lá atrás, ó Que lindo Meu cabelo não tá matizado, não, hein? Tá? Só nas luzes Aproveitar pra fazer todos os meus Aqui Todos os meus Mesas resenhas Olha vocês aqui, gente Isso aí No espelho, gente Enquanto eu tenho cabelo Porque eu vou cortar, tá, gente? Meu cabelo Vou cortar tudo Vai ficar bem curtinho Depois eu vou mostrar pra vocês No Instagram o corte O que eu quero fazer Pra não dizer que eu sou mentirosa Deixa eu arrumar aqui, né? Fica melhor, né? Pra não dizer que eu sou mentirosa Pra não dizer que eu sou mentirosa Eu vou mostrar pra vocês O que eu usei antes da escova, tá? Usei esse pra escova Age Repair Da Mediterrani, tá? E pós escova E pós escova O meu queridinho Que eu uso sempre, sempre Eu como com farinha Esse aqui Esse aqui é meu Apaixonante O Cristal e o Cristal e o Cristal e o Liquid E o Delfa Parf Tá? Semidilinho Olha, gente E ele vem com um pumpzinho, tá? Eu uso isso, tá? No pré e no Esse no pré, tá? E esse no pós escova Não usei da Lise Hair Porque eu acho que a Lise Hair não tem Eles não colocaram na nossa Nosso pré kit, tá bom? Então só lembrando pra vocês Lavei meu cabelinho Põe esse aqui, ó Que é o Havum Equate Parece aí Equivi, né? Parece aí Passei a máscara Desbotada Maravilhosa, gente A máscara da Lise Hair E depois o condicionador Da Lise Hair Maravilhoso Gente Vale a pena você investir nesse produto, tá? Eu falei agora há pouco com a Glória Lá da Lise Hair Ela me deixou o site Que os produtos estão à venda Eu vou deixar aqui, ó Em algum lugar O valor Desse kitzinho pra vocês Se eu consigo encontrar lá no site Mas eu acho que eu vou conseguir Então vou deixar pra vocês aqui E aqui no box de informações Vou deixar pra vocês O link do site da Lise Hair Pra vocês comparem esse produto Vale a pena o investimento É muito bom o produto, tá, gente? Investimento que vai valer a pena Porque eu rendi muito E vem bastante produto aqui, tá? 250ml, gente Eu já usei seis vezes com hoje E, ó Tá bem Tá aqui assim, ó Tá bem cheinho Tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Desse videozinho Se vocês quiserem mais vídeos assim É só Vocês me pedirem, tá bom? E se vocês também quiserem saber Como eu escovo meu cabelo Eu posso gravar um vídeo pra vocês Como eu escovo meu cabelo E... Ah, sim, gente Não se esqueçam De se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho Pra receber os nossos vídeos Não se esqueçam de seguir a gente Lá na fanpage Não se esqueçam de visitar O nosso blog Fazer tudo que vocês têm direito Pra poder ajudar no nosso trabalho Tá bom? Beijo pra vocês Moleques e molecas Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau